Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me hesita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e pusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto e passei como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor Graças a Deus A primeira leitura se refere ao terceiro cântico do servo. Nesse cântico é retratada de maneira cristalina a missão do servo. Missão marcada pela escuta da palavra de Deus. Pela fidelidade ao anúncio. Pela perseguição. Pela resistência. O texto insiste na condição do servo como discípulo. Por uma vez, ele é retratado como discípulo que possui uma língua dada por Deus. Por três vezes, é retratado como alguém que ouve. Notemos que Deus é sempre o autor da ação. Ou seja, a ação é externa. Nada se inicia no servo. Sempre é Deus que age tanto para o discípulo falar quanto para ouvir. Todavia, o ouvir se apresenta como de primordial importância. Ouvir tem a ver com obediência. Discípulo, portanto, passe-se numa caminhada de obediência e de esperança ativa. Não basta se auto-proclamar discípulo e permanecer na mesma condição indefinidamente pelo resto da vida. A imobilidade não faz parte do perfil daquele que segue Jesus. A figura do servo sofredor abre uma perspectiva nova. O personagem profético, designado com o nome de servo, padece o sofrimento, porque vem nele a consequência dos pecados do povo. Ele carrega as dores dos outros. Todavia, o martírio vivido pelo servo se apresenta como a cura para os demais. Isto que justificou a multidão. O Senhor o exaltará e aceitará seu sacrifício. 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 O Senhor o exaltará 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 seu sacrifício. Amém.